Rapaziada, se eu perder esse jogo aqui, eu vou desinstalar LOL, tá bom? Nunca mais eu vou jogar LOL, vou fazer uma faculdade, tchau stream, tchau LOL, tchau tudo, beleza? Mas se eu ganhar, tem um mundo aí, né? Vamos lá. Perdemos. Ganhamos. Vai, R.T.O.R.D. Venha em a farm. Leva um mid? Vem aqui, porra. Ei, cara. Não entendi, não. O Tarik não tava afim, não. Eu sou fumante, não. Eu sou marombeiro. Cara, me ajuda aí, velho. Cara, eles tão muito de meme, né, velho? Cara, eu sou burro. Por que que eu quero divar, mano? O cara não tem escape, tá LOL, tá embaixo da torre. Se morrer, perde 50 minions. Por que que eu quero divar? Porque eu tenho um problema na cabeça, quero perder o jogo. Cara, vai. Porra, mano. Vai se fuder, mano. Isso é um pão jogando suporte, mano. Consegue puxar a lane e rotar. Ele tem que ficar parado no bot igual um pão, velho. Jesus Cristo, mano. Porra, que animal, velho. Pega pressão e enfia no... Cara, imagina a gente faz isso o jogo inteiro. O cara tá no nível, tipo, 4, tá ligado? Cara, era pra esse caçadinho, tá 1.0 barra todos, velho. Cara, o Tarik tá indo, irmão. Caralho, velho. Tarik é bom, velho. Vai, cara. Bate no cara, dá dano, faz algo. Vamos, querido. Porra. Ah, credo, velho. Mano, sei lá, velho. Por que adianta jogar com boneco roubado e não saber nem andar? Me matei agora. Mentiroso! Ah, mais uma derrotinha. Tomo de agisada, né, rapaziada? Já tá bom, já. Cansei, cansei de tentar. Cara, tô muito chutado hoje. Minha gameplay tá sendo afetada. Mano, eu vou fazer isso aqui. Mano, eu vou fazer isso aqui. Cadeia, cadeia apenas Ah velho, me dá muito move speed cara Muito injusto isso Sumiu Não dá, vou até esconder meu rosto aqui que não deu não Ah velho, a Yumi cura todo mundo cara Oh shit Eu acho que eu gostei de flash, precisava de um canhão velho Que que é roubada Oferecimento Vei, ganhamos 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 Foda-se Os caras lá devem estar tristes De perder esse jogo Valeu rapaziada Parabéns pela gameplay Mas fica tranquilo Que a gente perdeu com vocês Todo mundo perdeu esse jogo aqui Ninguém ganhou não E aí O que é o que é que é o que é o que é o que é o que é?" Legenda por Sônia Ruberti